Fez Espanhol! Fez Espanhol! Fez Espanhol! Fez Espanhol! Fez Espanhol! Fez Espanhol! Você só faz matar e matar, mas a multidão não quer um carniceiro que ela é um Herói. Nós queremos que voltem, em vez de seus quartejar. Lembre-se que você está lá para divertir-lo. A porta! A porta! Não se divertiram! Não se divertiram! Não foi por isso que vieram? Espanhol! 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 O que você quer? Uma garota? Um garoto? Você mandou me chamar. É, mandei. Você é bom espanhol, mas não é tão bom. Poderia ser magnífico. Querem que eu mate, então eu mantei. É o bastante. O bastante para as províncias, mas não para Roma. O jovem imperador organizou uma série de espetáculos para homenagear o pai, Marcos Aurelius. Acho bastante curioso. Já que foi Marcos Aurelius, o sábio, o poderoso Marcos Aurelius que nos mariu de Roma. Então, finalmente, depois de cinco anos, vivendo em aldeias infestadas de pulgas, estamos voltando ao nosso lugar. O Coliseu. Você deveria conhecer o Coliseu. Cinquenta mil romanos assistindo a cada movimento de sua espada, querendo ver o golpe fatal. O silêncio antes do golpe e o barulho depois emerge como uma tempestade. Como se você fosse o deus do trovão.